Você sabe que palavra é essa? No vídeo de hoje você terá que descobrir qual é a palavra pelos emojis. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Número 1. Que palavra é essa? É guarda-roupa. Número 2. Adivinhe a palavra pelo emoji? Xbox. Número 3. Consegue adivinhar com é a palavra? É bolacha. Número 4. Que palavra é essa? É cachorro-quente. Número 5. Adivinhe a palavra pelo emoji? É arco-íris. Número 6. Consegue adivinhar com é a palavra? É estrela do mar. Número 7. Que palavra é essa? É peixe palhaço. Número 8. Adivinhe a palavra pelo emoji? É beija-flor. Número 9. Consegue adivinhar com é a palavra? É bombeiro. Número 10. Que palavra é essa? É corrimão. Número 11. Adivinhe a palavra pelo emoji? É Batman. Número 12. Número 12. Consegue adivinhar com é a palavra? É fada do dente. Número 13. Que palavra é essa? É cão de guarda. Número 14. Adivinhe a palavra pelo emoji? É suco de laranja. Número 15. Consegue adivinhar com é a palavra? É torta de frango. Número 16. Que palavra é essa? É batata doce. Número 17. Número 17. Adivinhe a palavra pelo emoji? É casaco. Número 18. Consegue adivinhar com é a palavra? É peixe dourado. Número 19. Que palavra é essa? É pão francês. Número 20. Adivinhe a palavra pelo emoji? É salada de frutas. Número 21. Número 21. Consegue adivinhar com é a palavra? É boneco. Número 22. Que palavra é essa? É doce de leite. Número 23. Número 23. Adivinhe a palavra pelo emoji? É soldado. Número 24. Número 24. Consegue adivinhar com é a palavra? É salmão. Número 25. Que palavra é essa? É japão. Número 26. Adivinhe a palavra pelo emoji? É pano. Número 27. Consegue adivinhar com é a palavra? É pipoca. Número 28. Que palavra é essa? É facebook. Número 29. Adivinhe a palavra pelo emoji? É pelada. Número 30. Consegue adivinhar com é a palavra? É pão de alho. Número 31. Que palavra é essa? É pavê. Número 32. Número 32. Adivinhe a palavra pelo emoji? Número 33. Consegue adivinhar com é a palavra? É maçaneta. Número 34. Que palavra é essa? É macarronada. Número 35. Número 35. Adivinhe a palavra pelo emoji? É chocolate quente. Número 36. Número 36. Consegue adivinhar com é a palavra? É limonada. Número 37. Que palavra é essa? É óculos de sol. Número 38. Número 38. Adivinhe a palavra pelo emoji? É guarda-sol. Número 39. Consegue adivinhar com é a palavra? É chá gelado. Número 40. Que palavra é essa? Número 40. É mulher gato. E aí? Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveite e confira esses outros vídeos. Até a próxima! E aí? E aí? E aí?